Chegamos de novo, gente, aqui no canal mais louco do YouTube, diretamente deste quartinho de oração, onde trazemos uma palavra do coração de Jesus pra você, e hoje eu quero falar sobre cuidado para não ficar no quase. A vida é feita daqueles que assistem e daqueles que fazem, daqueles que alcançam e daqueles que assistem os que alcançam. De qual grupo você pertence? Uma coisa que eu tenho percebido é que muita gente fica só nesse quase, a pessoa não sai disso, ela tem a chance de ser abençoada, mas não é. Tem um exemplo bíblico disso, Exaú. Exaú, filho mais velho de Isaac, a bênção era dele, porque ele era o filho mais velho, mas ele ficou no quase. Por quê? Porque um belo dia ele resolveu vender a sua bênção de filho mais velho por um prato de miojo. Vendeu a sua bênção por um macarrão, resultado? Ele ficou no quase. Quando ele foi até o pai dele e falou, pai, me abençoe, o pai dele falou assim, não vai ter bênção pra você. Você ficou no quase, meu filho. Não tenho bênção pra te dar, porque o seu irmão chegou antes de você e tomou sua bênção. Tem pessoas que ficam no quase, no ministério. Elas querem se envolver. Ai, mas eu não sei. Será que o igreja é complicado? Não sei. Quase. Tem gente que fica no quase nos relacionamentos. Quase conversou, quase pediu pra namorar, quase saiu, quase casou. A pessoa fica no quase. Tem pessoas que faltam dar aquele último chute a gol. Tem pessoas que ficam receosas de dar aquele passo final, de tomar aquela iniciativa mais corajosa e acabam sempre ficando no quase. Quase viajou, quase abriu uma empresa, quase pôs a ideia dele. Tem pessoas que têm ideias fantásticas. Ideias pra músicas, ideias pra empresas, ideias pra aplicativos. Sabe o que as pessoas fazem? Ah, é legal, mas... Vou engavetar. Fica no quase. O doutor Miles Monroe, que já faleceu, grande pregador da palavra, ele dizia que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Porque lá estão enterrados milhões de livros que não foram escritos, de empresas que não foram abertas, de produtos que não foram lançados. Quem sabe você não é uma pessoa que tá assim no quase. 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 Tudo seu é quase. Quase fez amigo, quase passeou, quase saiu de férias, quase completou a leitura da Bíblia, quase teve uma experiência com o Espírito Santo. Deus está querendo que você saia do quase. Deus quer que você seja uma pessoa que alcança, uma pessoa que realiza. Quem sabe você é uma pessoa procrastinadora, demora, fica deixando tudo pra depois, deixa pra depois, deixa pra depois, resultado. Quase. Quase. Não. Vá agora. Quase treinou. Quase foi pra academia. Quase perdeu essa barriguinha. Quase teve uma saúde boa. Pai, eu abençoo cada pessoa que me assiste hoje. Eu quero pedir ao Senhor. Tire-nos do quase. Que sejamos pessoas que possam viver a concretização, a finalização dos projetos. E não simplesmente começá-los. Que o Senhor nos ajude a sermos essas pessoas que vão até o fim. E não somente pessoas que começam e param e que ficam no quase. Eu abençoo cada vida que me assiste. Em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, me dá aquele like aí, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra um monte de gente, passa na loja da Lucinha, adquira esse livro. Dízimos e ofertas são para hoje, do pastor Hernandes Dias Lopes. Tem camisetas muito bacanas lá na nossa loja, como essa que eu estou usando, Jesus Freak. E muitos tipos de bíblia, de livros. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis pra todo o Brasil. Pra você também que sonha em conhecer Israel, nós temos as nossas caravanas, são três. E as nossas caravanas já estão disponíveis lá no site, viajacolucinho.com.br. Dá uma entradinha lá, dá uma olhadinha, começa a orar, 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 olhar e orar. E quem sabe você não vem com a gente, com a minha família, andar nos lugares por onde Jesus andou. E quem sabe você não vem com a gente, com a minha família, andar nos lugares por onde Jesus andou.